A galera da Ruta do Carioca, beleza? Aí galera, tudo por um areia azul Chegou hoje, acabou de ser solto É uns 25 unidades Tá no tamanho de 20 a 25 centímetros Tá um mais bonito que o outro Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem mais É um mais lindo que o outro Não tem nem como escolher, na dúvida leva tudo Esse daqui, ó Tem mais aqui, tem um bichão grandão aqui nesse aqui, ó Olha os bichões que tá Tudo saudável Bonitão E mais aqui também, ó Tudo lindão Tudo muito bem adaptado aí, ó Falou, galera